Música Quando o meu mestre foi Quando a Bahia chorou Oi menino com quem tu aprendeu Aprendeu a jogar capoeira Aprendeu Quem me ensinou já morreu O seu nome está gravado Até onde ele nasceu Salve o mestre Biba A Bahia de Maré Salve o mestre que me ensinou A maniga de bater com pé Móra, lótingueiro, meio de malévolência Era lidero meu mestre, jogava com palma cadente No batendo perifal, salve o mestre Biba Criador da regional, salve o mestre Biba Aprendeu, minha lua aprendeu, foi Marcelo, rabo de arraio Jogava no pé da ladeira, muita desde na beira da praia Salve São Salvador, a velha de maré, algo mestre que ensinou A mandiga de bater com o pé, iaiai, oiô Quando meu mestre foi, toda a Bahia chorou, iaiai, oiô Vai lá, pega a biriba, começa a tocar, bandeira, tabaco, não pode soltar Jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar É a lua rasteira, martelo e prisão, solta a mandiga conforme a razão Na reza cantada pede proteção Eu hoje sei com a canção Eu hoje sei capoeira, do bote da viola, tem na carota de panquelocão Eu hoje sei capoeira, do bote da viola, tem na carota de panquelocão É a lua rasteira, martelo e prisão, toda mandiga conforme a razão, na reza cantada pede proteção.